Então, você não é um chefe de renome mundial. Mas talvez você simplesmente não tenha os instrumentos certos. Não se preocupe, vamos lhe mostrar como preparar várias coisas. Quando os pais estão fora, é hora de brincar. Acabei de enviar essa mensagem, viu? Olá, pessoal festeiro! Entre, Claire! Uh, isso é realmente comida! Eu estou pronto para a festa! Ah, a caminhada até aqui me deixou com fome! Ok! Oi, pessoal! O que é isso? Eu não saio de casa sem ele. Este aquário está vazio. Bem, ele provavelmente está por aqui em algum lugar. Ah, que dia feliz! Coentro fresco do meu jardim. Com certeza é picante! Ei, garotas! Oh, eu não trouxe nada. Posso entrar? Ah, certo. Divirta-se! Essa festa com certeza está bombando. Mas nem tem nada de comida. Que jeito de compartilhar, cara! Acho que esta flor pode ser comestível. O que poderíamos fazer? Claro! Como esquecemos da air fryer? Cara, olha só essas coisas gostosas. Essas batatas fritas parecem ótimas. Mas precisamos de uma proteína. Bingo! Tem algo com queijo aqui? Vamos lá! Ah! Ah, acha que já está bom de óleo? Não precisamos de tudo isso. Apenas uma colher de chá. Oh, Hannah! Menos óleo significa menos calorias. E lanches mais saudáveis. Vejo vocês do outro lado, pessoal! Essas coisas também cozinham rápido. E rapidinho você tem batatas fritas crocantes. A seguir, faremos os palitos de mussarela. Você pode acreditar que isso não é frito! Os convidados, lembra? Asas de frango, alguém quer? Coloque sua marinada favorita e depois direto na fritadeira. Há espaço para muita coisa aqui. E sem todo aquele óleo. São aperitivos perfeitamente livres de culpa. Venham, amigos! Tudo parece muito gourmet, certo? E demorou menos de uma hora. Vocês pediram ou alguma coisa assim? Me passe as asinhas. E tem também aquelas batatas fritas perfeitas. Dá pra acreditar nesses palitos de mussarela? Tal e qual os de restaurante. Mas sem a gordura que engorda. Não há nada como batatas fritas quentes e crocantes. Todo mundo parece muito feliz agora. Nossa festa foi salva! Oh! Aqui diz 21 e 30. Temos que tirar tudo isso daqui. Obrigada! Basta uma limpeza rápida! Olívia! Leva isso! Levar comigo, hein? Um brinde a um ótimo primeiro encontro! Você ficou louca? Para a lata de lixo! Tã! Isso precisa de uma enxaguada rápida. Basta abrir a cesta assim e lavá-la com um prato normal. Pode até ser na máquina de lavar louça. Agora a cesta maior. Seu revestimento antiaderente de metal facilita muito a limpeza. Basta colocar tudo no lugar e pronto! Fácil! Eles voltaram! Oi, meninas! Oi, mãe! Uh! A natureza está chamando! Até mais! Cara, essa foi por pouco! Obrigada, rapazinho! As vieiras foram uma péssima ideia! Ah! Algo está diferente aqui! Por que cozinhar te faz sentir como se você estivesse no banco da frente da zona de respingo? Deixa eu fazer isso! Suas mãos! Só estou checando se o óleo está pronto! E aí vai a mistura! Oh! Quem poderá ser? Oh! Eu esqueci da tia Mary! Você ficará oficialmente no comando enquanto eu estiver fora! Você consegue, garota! Legal! Essa é a receita? Certamente há muitas etapas! Uau! Eu vou cortar os vegetais! Oh! Essa cebola escorregou! Cortar cenouras é bastante fácil! Oh! Nem tanto! Agora esse cara grande! Uau! Eu mal consigo segurar essa coisa! As batatas! Cara, essa foi uma falha épica! Não me diga! Alguém gosta da sua panela carbonizada? Eu vou morrer! O jantar está pronto, mamãe! Quem fez isso? Você queimou o frango? Isso tem cheiro de fogueira! Temos que comer isso? Não é minha culpa! Eu nunca cozinhei sozinha! Olívia! Podemos simplesmente jogar tudo na air fryer! Cozinhar é muito trabalhoso! Vamos fazer isso! É só ligar! E agora podemos cozinhar como profissionais! Legal, hein? Afaste-se e deixe isso para profissional! Pré-aqueça por 5 minutos E regule para 200 graus Celsius E pronto! Agora é hora de lavar os vegetais e picar tudo! Agora sim! Essa roupa de chefe está realmente funcionando! Assim que o frango estiver bem temperado, você pode colocá-lo inteiro na air fryer Seu poderoso aquecimento garante que tudo fique crocante, mas perfeitamente suculento Confira! Cozido com perfeição para dar água na boca E também prepara vegetais com a mesma facilidade Basta deslizar a gaveta e ajustar as configurações de cozimento E cozinha na metade do tempo de outros métodos Vegetais quentes cozidos no vapor Alguém quer? E você nem precisa levantar um dedo Teste de sabor Agora as batatas E eu nem precisei adicionar óleo Isso com certeza foi rápido E elas ficaram com o marrom dourado perfeito E é o suficiente para alimentar de 3 a 6 pessoas Eu não posso acreditar! Esta comida parece ter saído de um restaurante chique Olha só o frango! Atmosfera agradável também Nós fizemos isso, certo? Meninas, vocês fizeram tudo isso! É um milagre de Natal! E pensar que tudo foi feito em uma Air Fryer Você poderia preparar um jantar festivo inteiro naquela coisa E o sabor está delicioso! Sirva-se o quanto quiser! Tem mais na cozinha! E não se preocupe! O frango está tão suculento quanto possível E tudo feito por vocês, garotas! Eu primeiro! O quê? A Air Fryer foi ideia minha! Não foi? Alguém pronto para a continuação? Algo me diz que todo mundo estará pronto em breve Esse Natal está realmente espetacular! Esses chips estavam bons Mas ainda estou com muita fome Será que tem algo por aqui? Urgh! Na geladeira! Eu sabia! Vem pra mamãe! Eu vou comer isso tudo! Ai! Essa coisa está realmente dura! Deve ter ficado na geladeira por muito tempo Parece até uma pedra! Você tem um sanduíche? Obrigada! Oh! Isso pode arrancar um dente! Observe este truque! Quer amaciar um sanduíche? É preciso molhar um pouco Em seguida, coloque-o no forno Eu já o liguei previamente E agora esperamos Cerca de 5 minutos ou um pouco mais Está na hora do sanduíche! Deve estar quente e macio agora Basta olhar pra isso! Olivia! Isso era meu, lembra? Parece que finalmente é hora do almoço Uau! Cuidado, Olivia! Vamos tentar de novo Oh, Deus! Este ketchup está com problemas! Não! Isso realmente aconteceu? Oh, meninas! Vocês são tão fofas! Eu acho que ela não percebeu! Vamos! Sério? Ah, também me acertou, Olivia! Me dê isso! Eu vou te ensinar um truque! Coloque o seu frango em uma sacola Bem assim Agora deixe o ketchup esguichar livremente Agora preciso sacudir Quase pronto! Mais um... E eis que surge A combinação perfeita de asas e ketchup Hum, obrigada por compartilhar! Você é brilhante, Hannah! A tampa caiu! Eu não consigo fazer nada certo! A propósito, este vídeo é patrocinado pela Taltronics Você acha que poderia usar alguns desses truques de culinária? Talvez seja a hora de comprar uma Air Fryer da Taltronics Compartilhe este vídeo com seus amigos Para exibir suas novas habilidades culinárias Para exibir suas novas habilidades culinárias